Vamos lá, gente, fazer artesanato? Olha só, já temos aqui a nossa artesã. E hoje ela vai ensinar a gente a fazer o porta-joias, né, Thalita? Isso. E é de cartonagem. Isso, cartonagem. Mas parece um sapato de verdade. Parece um sapato de verdade. Você é bem-vinda. Obrigada. A Thalita, ela trouxe pra gente um pouco das coisas que ela faz. Ela faz uma boneca mais lindinha que a outra, as bolsas. Ela trabalha com bastante criatividade mesmo. E aí, gente, essa ideia eu achei muito diferente. Eu, particularmente, nunca tinha visto. É, realmente. E fica charmoso, né, que você deixa tudo arrumadinho ali nesse porta-joias. Isso. Tem até a bolsa combinada. É, isso. Pode aprender aqui que cartonagem a gente precisa de tempo e concentração. Então, presta atenção. Vamos lá. Isso, exatamente. Então, é bem fácil a técnica. É a única coisa que, antes de começar a fazer, a gente precisa fazer o processo de tirar. Porque aqui, ó, tá vendo? A gente pegou realmente uma caixa de leite. Aí, o que é importante fazer? Vir e tirar essa película plástica, ó. Tá. Então, lavou a caixinha, secou. É importante deixar secar bem pra que saia somente a película. Tanto da parte da frente quanto essa parte aqui, ó. Que é importante também tirar, tá? Depois que a gente tirou, a gente vai obter, então, uma folha. Aqui. E lá, no site, né, a gente vai deixar os moldes, entendeu? Aí, a gente vai fazer o quê? Pegar os moldes e transpassar aqui pra folha. Então, como que a gente vai fazer? Lá, você vai ter um molde desse, você vai pegar, vai sobrepor a folha e vai copiar ele duas vezes. Esse daqui, que é a sola do sapato, uma vez. Vai faltar uma partezinha, depois você emenda com a fita crepe. E aqui é a parte do salto. Aí, no salto, nós vamos copiar ele assim e espelhá-lo. Mas vai estar tudo indicado no molde, tá? E aqui, uma vez. Feito, então, a parte que a gente recortou as caixas, nós vamos fazer a parte de forrar isso que a gente recortou. Aí, a parte importante. Aqui, a gente optou em fazer no papel camurça só pra fazer a simulação, pra ficar mais fácil. Mas lá, você vai ter escolhido o tecido. Aqui, pra esse projeto, a gente escolheu um linho, ó. Eu escolhi um linho bem... Que é lindo, por sinal, né? Bem colorido, né? Dá a impressão daquelas colchas bolivianas, peruanas, né? Pra dar um colorido na peça. Então, a técnica é bem simples. Você vai pegar lá onde você recortou o papelão, vai passar cola branca, PVA, que é a mais resistente, com um pincelzinho, com a ajuda do rolo, o que for mais fácil pra você. E vai colar, então, a parte externa do seu trabalho. Você vai escolher a parte externa. Feito isso, o que você vai fazer? Vai vir e vai colar, então, a parte interna, nós vamos optar pra fazer com feltro, tá? Aqui, eu vou simular na parte de dentro da sola, como que a gente vai fazer. Então, aqui você teria colado isso aqui, você vem com a cola quente, aí já não mais com a cola branca. Vai vir aqui, ó, então... Vai ser o saltinho. Isso, é o saltinho. Então, você vai passar aqui, ó. Passa a cola quente. Aproveita enquanto ainda está quente, né? E, ó, vem aqui, bem facinho. Aí, feito isso em todas as peças, você vem e refila. Por que o feltro? Porque ele não vai desfiar, né? Então, a gente vai ter um trabalho bem acabado, tanto externo quanto interno. E ele vai auxiliar também na próxima colagem. Porque o feltro, ele tem uma boa aderência. Então, quando eu colo as partes, ó, aqui é a parte do saltinho, como a Cláudia citou, ó. Eu tenho, então, a parte de trás do salto. E aqui, a parte que vai dar esta sustentação aqui. Ah, perfeito. Tá? Que aí, depois aqui, eu até simulei, ó, pra ter uma ideia de como que fica. Legal. Tá? Então, aqui seria a parte onde a gente estaria aplicando a cola quente e unindo. Como essa parte, ela é bem puxada, demorada, a gente preferiu demonstrar ela assim, pra vocês verem que tem como estruturá-la na caixa de leite, tá? Então, a gente vem aqui, ó, e vai verificar que vai ficar, ó, tá vendo? Ela vai ficar sustentadinha. Pode pegar ali pra demonstrar? Posso. Você pega? Aham, pode ser. Ó, então, aqui nós já temos ela coberta. Nós temos ela coberta. E aqui, nós apenas fizemos os canudinhos. Ah, são rolinhos. Isso, pra depois nós fazemos... Ó, então, o que nós vamos fazer? Depois que nós terminamos a parte de colamos, estruturamos, nós vamos ter, então, os sapatinhos, certo? Aí, eu faço o quê pra estruturar esses rolinhos? Venho com a manta, coloco pra que os rolinhos não vão pra baixo, pra quando a gente for expor o brinco, a pulseira, alguma coisa, ela não vai descer pra dentro do sapato. E aí, nós vamos apenas fazer os rolinhos. Os rolinhos eu optei, então, por fazer com o papel cartão, cobrir ele com o papel camurça pra dar a mesma estrutura do feltro. Tá. E aí, nós vamos posicionar os rolinhos, ó, que também vai ter as medidas lá no molde. Uhum. Eles já estão medidos para esse sapato. Mas também, quem quiser falar, ai, nossa, é muito difícil, não me dou bem com a cartonagem, é complicado, nós simulamos também com o sapato convencional. Ah lá, que é só colocar os rolinhos, né? Isso, exatamente. Olha aí, aí já tá pronto, mão na roda, hein, gente? É, porque às vezes você ganhou aquele sapato, ficou ali abandonado, você nem usou e fala tão bonito, né? E a ideia é prender a bijuteria assim? Isso, aí a ideia é o quê? Você tem o brinquinho, você encaixa os brincos aqui, então, posso até simular, né? Vai, deixa eu ver, quero ver como é que é, né? Aí você vem, ó. Ah, vai ficar tudo organizadinho, é legal? Fica tudo organizadinho, isso. Uhum. Ó, aqui. Joia. É que o meu dedo é bem fino, meu número é 13, mas aí aqui você coloca os anezinhos. Ah, encaixa ali em cima os anéis. E aí você pode decorar aqui, ó. Coloquei uma fitinha, alguma coisa. Ah, e fica uma graça. Isso, e fica uma graça. Aqui você pode pegar um brinco que quebrou também, ó, e colocar aqui pra enfeitar o seu sapato. Dá um charme. Exatamente. Talita Malka, nossa artesã de hoje, ideia diferente, né? Eu gostei, espero que você tenha gostado também. Gente, o molde no nosso grupo de artesanato, entra lá, artesanato, eu que fiz, você vai encontrar tudo direitinho. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a Talita, tá? O WhatsApp dela é o 19, já anota aí. E no Instagram, Thalita Malka, tudo junto. Isso aí. Parabéns. Cada coisinha é uma fofa, né? E ela trouxe um peso de porta que pode ser seu, viu? Este peso de porta aqui, cheio de tulipas, pode ser seu. Você vai mandar aquele vídeo caprichado, contando o que é que faz a sua vida ainda melhor. A nossa produção escolhe um vídeo e o escolhido ou a escolhida ganha esse presente bonito. Com certeza. Que ela vai deixar aqui pra gente. Vai ser um prazer. Obrigada, Talita. Obrigada a você, Cláudia. Muito jóia, gostei muito do passo a passo. Obrigada. Diferentão, né, gente? Não é legal? Aí você que já é toda vaidosa, que tem as suas bijuterias já, mãos à obra, viu?